Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha o que acontece na Câmara de Rio Preto e também confere entrevistas sobre assuntos de interesse da população. Nesta edição, falamos sobre vagas para diversos cursos dos núcleos municipais de arte e cultura de Rio Preto. No estúdio, nós recebemos o neurocirurgião Ricardo Lourenço Caramante para falar sobre as novas tecnologias no tratamento de tumores cerebrais. Mas antes, você confere as notícias do Legislativo. E nós começamos com os projetos que foram protocolados na Câmara nesta semana. Olá, eu falo agora sobre os projetos protocolados na última semana aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Do entrada na diretoria legislativa, projeto de lei que declara de utilidade pública municipal a Associação Recreativa, Cultural e Carnavalesca Bloco Toca da Carlota. Outro projeto de lei de autoria do Executivo abre no orçamento fiscal do município um crédito adicional especial no valor de R$ 3.430.000,00, conforme convênio a ser firmado com o governo do Estado de São Paulo para a realização da edição de número 86 dos Jogos Abertos. Também do Executivo foi apresentado proposta de lei que reestrutura o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente. O projeto de lei dispõe sobre a proteção, a saúde e o bem-estar na criação e na comercialização de cães e gatos no município. O prefeito Edinho Araújo apresentou o veto total ao projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de se oferecer cadeiras de rodas nos parques públicos e privados em São José do Rio Preto. Outro veto total do Executivo é o projeto de lei que dispõe sobre o programa Servidor Amigo do Autista, que trata da capacitação técnica de todos os servidores do município no atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista. Dessa semana, também foram protocoladas 109 indicações, 9 moções e 14 requerimentos. Saiba mais sobre os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto no site www.riopreto.sp.leg.br e durante a nossa programação. Nesta semana, os vereadores realizaram a 26ª sessão ordinária. Dentre os projetos aprovados está a autorização para sepultamento de pets e cemitérios. Veja o que mais foi votado. A Câmara de Rio Preto aprovou cinco dos seis projetos que estavam na pauta da 26ª sessão ordinária de 2024. Uma proposta foi adiada e um veto rejeitado. Confira. Em segunda discussão, foi aprovado o projeto que autoriza o sepultamento de animais de até 80 quilos em cemitérios públicos e privados de Rio Preto. Também em segunda discussão, foi aprovado o projeto que institui o empreendedorismo, educação financeira e noções de direito e cidadania como temas a serem abordados nas escolas municipais. Já em primeira discussão, foram aprovadas quatro propostas. São as seguintes. A que prorroga por 12 meses a validade de projetos de novos loteamentos que foram protocolados no período da pandemia e tiveram a tramitação prejudicada. O que cria o programa Radar Transparente para obrigar a realização de audiências públicas antes da instalação de novos equipamentos nas vias da cidade. E o que prevê a criação de pontos de embarque e desembarque para transportes por aplicativo em locais de grande circulação, como rodoviária e aeroporto. E o que inclui no calendário oficial do município o evento Telhado da Caverna. Já o projeto de lei que cria o programa Nota Fiscal Premiada teve a votação adiada. O veto derrubado é referente ao projeto que prevê desconto no IPTU para imóveis que possuem geração de energia solar, o chamado IPTU verde. Os projetos aprovados em segunda discussão seguem para sanção ou veto do Executivo. Para conferir a íntegra de todos os projetos em tramitação na Câmara, acesse o site riopreto.sp.leg.br. Na última quarta-feira, a Comissão de Obras da Câmara Municipal promoveu audiência pública para debater o projeto em tramitação no Legislativo. Saiba mais detalhes na reportagem. A Comissão Permanente de Obras da Câmara de Rio Preto realizou audiência pública para apresentação e discussão de emenda a projeto do Poder Executivo, que altere a lei relativa ao parcelamento do solo do município. A proposta do Executivo traz regras para os loteamentos e empreendimentos enquadrados no Programa Municipal de Habitação de Interesse Social. De acordo com o projeto, a localização desses loteamentos deve ser próxima à malha urbana consolidada e a emenda de autoria do vereador João Paulo Rilo acrescenta que devem ser priorizados os vazios urbanos e as áreas rurais circundadas por áreas urbanas. A proposta segue agora a tramitação na Câmara e pode ser analisada pelos vereadores em sessão ordinária. Agora vamos falar sobre o mercado de trabalho. Confira as vagas disponíveis no Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto. São mais de mil oportunidades. Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto está com 1.308 vagas disponíveis. Entre os destaques estão são 108 vagas para auxiliar de expedição, 89 postos de auxiliar de produção, 85 oportunidades para vendedor e 66 vagas de atendente de restaurante. A lista completa com todas as vagas disponíveis você encontra no site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. No menu que fica na lateral do portal, basta clicar em Utilidade Pública e na sequência Balcão de Empregos. Já para se candidatar às vagas, o trabalhador deve acessar o site riopreto.sp.gov.br barra Balcão Empregos. E para informações adicionais, é só entrar em contato com a Secretaria do Trabalho pelo telefone 1799-739-8710. Agora o Panorama TVC faz o intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o Dia do Cérebro, lembrado em 22 de julho. e as novas tecnologias disponíveis para os tratamentos de tumores cerebrais. Nós voltamos já já. As convenções partidárias começam a ser realizadas em 20 de julho. Os eventos servem para que partidos e federações definam coligações e escolham candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. As convenções podem ocorrer até 5 de agosto. Já está no ar o canal oficial do Tribunal Superior Eleitoral no WhatsApp. Agora ficou mais fácil conhecer os serviços eleitorais, as campanhas e as ações da Justiça Eleitoral tudo na palma da mão. E para seguir é muito simples. Basta abrir o seu WhatsApp, clicar na aba Atualizações e pesquisar por Tribunal Superior Eleitoral. A nova ferramenta foi criada para ser mais uma forte aliada no combate à desinformação. Com esse, já são 10 perfis do TSE em diversas redes sociais. A presença do Tribunal nas mais diversas plataformas tem o objetivo de compartilhar informação correta e de qualidade para ajudar no combate à desinformação na internet. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou a Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Quiz da Câmara Municipal. Quais são os processos de votação? A. Simbólico e nominal. B. Nominal, secreto e representativo. C. Simbólico, nominal e secreto. Tempo. A resposta correta é C. Os três processos de votação são simbólico, nominal e secreto. Quando uma pessoa tem a sua fé desrespeitada, é agredida toda a sociedade. Nossa Constituição garante a liberdade de consciência e de crença a cada brasileiro, além de assegurar o livre exercício religioso. Não se dobre a essa injustiça. Intolerância religiosa é crime e uma violência contra toda a sociedade. Denuncie. A. Simbólico, nominal e secreto. A. Simbólico, nominal e secreto. A. Simbólico, nominal e secreto. Nós estamos de volta com o Panorama TVC. Está aqui comigo no estúdio o médico Ricardo Lourenço Caramante, que é neurocirigião do Hospital de Base de Rio Preto. Nós vamos falar agora sobre o Dia Mundial do Cérebro e os avanços da medicina no tratamento de doenças que acometem esse que é um dos órgãos mais intrigantes do corpo humano. Boa tarde, doutor. Eu quero já começar, já vamos começar fazendo pergunta. Quais que são as principais doenças que podem acometer o cérebro humano? Boa tarde. É um prazer estar aqui com todos. As principais doenças que hoje afetam o cérebro humano são as doenças cerebrovasculares, o AVC, os aneurismas, as doenças neurodegenerativas. Você tem aí esclerose múltipla, você tem o Alzheimer, você tem o Parkinson. E nós temos também o câncer. Nós temos os tumores que podem ser primários do cérebro ou podem ser metástases, vir de outros órgãos. Sim, e quais são as principais... O diagnóstico precoce é sempre muito defendido pelos médicos e com uma boa chance de recuperação, tanto para tumor quanto, acredito, para doença degenerativa. Mas no check-up anual, geralmente a gente faz exame de sangue, faz exames de imagem. O cérebro parece que não é muito uma questão. Como é que pode chegar num diagnóstico precoce numa doença que acomete o cérebro? Então, nós temos que ficar muito atentos aos sinais dessas doenças cerebrais. Então, se você tem um formigamento no braço, ou se tem uma alteração visual, mesmo uma alteração comportamental, dificuldade de motricidade de uma perna, de um braço, mesmo que seja mínimo, é importante estar procurando um profissional capacitado para poder pedir os exames e fazer esse diagnóstico precoce. Dos exames, normalmente nós lançamos mão da tomografia ou, principalmente, da ressonância. Sim, é que geralmente, assim, você tem uma dor no estômago, você tem um formigamento, você vai procurar um vascular, você vai procurar... Nunca você pensa num neuro, né? É uma coisa que não é comum. Mas é justamente por isso, você tem que ficar de olho nos sintomas. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem uma dor de cabeça nova, ou aquela pessoa que começou com parte da visão mais turva, não dá para ficar esperando. Se você sente alguma coisa diferente, tem que procurar de imediato um neuro, neurologista, neurocirurgião, para ele poder estar avaliando e lançando mão dos exames diagnósticos. Inclusive, ainda nessa questão do diagnóstico, doutora, eu estava vendo um caso recente que foi operado lá no HB, e é uma técnica de enfermagem, né? E ela disse que é a dor de cabeça, que ela teve uma visão turva, que procurou um oftalmo e que ficou por anos procurando razões, né? E é assim mesmo, doutor? É assim mesmo. Muitas vezes, porque o paciente, ele não dá tanta importância a essa alteração, ele acha que ela vai passar, por exemplo, no caso da nossa paciente, ela apresentava um tumor de hipófise. Então, esse tumor, ele pode comprimir o nervo do olho, mas assim, ele começa comprimindo devagarzinho, vai aumentando. Então, ela não percebe no começo que tem aquela alteraçãozinha visual. E quando ela percebe, ela não dá tanta importância, senão procura e acaba retardando o diagnóstico, né? Sim, ainda sobre essa paciente, a cirurgia dela foi feita de maneira não invasiva. Eu queria que você falasse um pouquinho desse caso, como que é essa questão da cirurgia não invasiva. Quando a gente fala de doença, e principalmente de um tumor no cérebro, tem um senso comum de que, ai meu Deus, acabou tudo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas novas tecnologias, como é que tem sido tratado isso. Então, hoje, cada vez mais, não só a neurocirurgia, mas a medicina oferece tratamentos que cada vez são menos invasivos. No caso desse tumor de hipófise, ela foi avaliada e nós propomos para ela que fosse feita a cirurgia pelo nariz, né? Então, a paciente não tem qualquer corte na cabeça, não existe uma alteração estética na pele, tudo é feito realmente pela cavidade nasal, tá? Através de uma câmera, que é um endoscópio, e dos outros instrumentais. E nós temos os materiais, os aparelhos que eles apoiam, dão segurança para esse procedimento, que é o neuronavegador, que vai ajudar na localização da carótida. Nós temos os aspiradores minimamente invasivos ultrassônicos, nós temos os vídeos de alta qualidade. Por quê? Para você poder fazer uma cirurgia minimamente invasiva, você tem que ver muito bem o que você está fazendo. Então, não adianta eu ter uma qualidade de imagem ruim para fazer uma cirurgia de uma glândula que tem alguns centímetros, de um tumor que tem dois, dois e meio centímetros. Então, tudo isso vem para agregar, para dar segurança para o paciente e cada vez mais a gente ter tratamentos que não existam cortes. E a grande maioria dos pacientes que fazem cirurgia neurológica, seja minimamente invasiva ou aberta, eles ficam muito bem. Os pacientes com tumores cerebrais, a nossa taxa de mortalidade é mínima, mínima mesmo. Olha, e ainda dentro dessa questão de lesões e de plasticidade cerebral, é possível recuperar funções do cérebro que teve algum tipo de lesão? Em criança, isso é mais fácil? Como que funciona essa recuperação? Em relação à plasticidade cerebral, quanto mais jovem o paciente, melhor vai evoluir. Realmente, ele vai ter uma chance de recuperação maior. Em relação aos tumores, por exemplo, ao tumor de hipófise, em geral, os pacientes que têm o comprometimento do nervo, eles melhoram, eles já têm uma melhora importante pós-cirúrgica, a grande maioria dos casos. Quando que vai haver um pouco mais de dificuldade nessa recuperação? Quando demora-se mais para fazer o diagnóstico. Então, se ele tem muito tempo de sofrimento na estrutura, no nervo, ou na área motora, por exemplo, é mais difícil de você ter a recuperação. Então, por isso que o diagnóstico precoce e um método cirúrgico de menos invasão no paciente, minimamente invasivo, é melhor. É o que hoje a gente está caminhando para isso. A doutora, ainda falando de senso comum, a gente sempre tem a ideia de que o cérebro é um órgão muito misterioso, que não usamos a capacidade total dele. Isso é verdade ainda? Ainda tem muita coisa para ser descoberta? Isso é verdade. Ainda tem muita coisa a ser descoberta, que a ciência vai, aos poucos, descobrindo. Em relação a medicamentos também, cada vez mais avança, nós avançamos no sentido de ter mais medicamentos para poder recuperar o cérebro após a cirurgia, ou até, às vezes, quimioterápicos, que vão evitar que no futuro sejam feitas cirurgias. Dos próprios adenomas, igual esse tumor da nossa paciente, existem alguns casos em que nem se opera. Se dá um remédio e o tumor regride. No caso dela, ela não tinha essa indicação de dar remédio. Mas a medicina cada vez avança mais para não se operar o paciente. Existem outros tumores que, hoje, estão propondo terapia-alvo e outros avanços que vão vindo com o tempo. A Joia, para a gente já terminando, doutor, quais os hábitos que a gente tem que ter para manter a saúde do nosso cérebro, do sistema nervoso? Olha, tem que ter uma boa alimentação. Então, procurar comer menos gorduras, comer menos açúcares. Você tem que comer frutas, legumes. Ômega 3, que está presente nos peixes, é muito importante. Evitar também hábitos não saudáveis. Então, tabagismo. O tabagismo é fortemente associado a neurisma, a AVC. O consumo excessivo de álcool também não é indicado. Técnicas para aliviar o estresse. Aquele paciente que é muito estressado, que tem uma qualidade de vida ruim, ele pode ter problemas cognitivos. A gente vê muito isso hoje. O estresse fazendo os pacientes terem mais esquecimento. Nós temos também a questão dos exercícios, que são importantes, para poder, além de reduzir o estresse, aumentam a oxigenação do cérebro. E exercitá-los. Exercitar o nosso cérebro. Eu costumo falar para os meus pacientes que ele não pode ficar na frente ali só da televisão. Ele tem que também ter uma palavra cruzada, ele tem também que fazer algum tipo de tarefa manual, um crochê ou uma carpintaria, alguma coisa que ele goste. Ser mais analógico, não é mesmo? Isso, exatamente. Muito obrigada, viu, doutor Ricardo. Eu que agradeço, eu que agradeço. E até a próxima e parabéns pelo trabalho, tá joia? Muito obrigado. Agora nós vamos falar sobre as eleições 2024. No boletim de hoje, conheça a diferença entre o voto em branco e o voto nulo. O primeiro turno das eleições para vereadores e prefeitos dos municípios brasileiros está marcado para o dia 6 de outubro. Escolher os representantes que vão compor o poder legislativo e o poder executivo municipal é um direito dos cidadãos. Mas quando o eleitor não tem um candidato de sua preferência, existem as opções pelo voto em branco ou voto nulo. A urna eletrônica possibilita o voto em branco no teclado de votação. O eleitor deve apertar a tecla branco e confirmar a opção. Já o voto nulo é registrado quando o eleitor digita uma sequência aleatória de números no teclado, que não corresponde a nenhum candidato ou partido. Tanto o voto em branco quanto o voto nulo são considerados apenas para fins de estatísticas eleitorais. Eles não são registrados como votos válidos e não são somados a votos de candidatos ou partidos. Para saber mais sobre as eleições 2024, você pode acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral ou continue acompanhando a programação da TV Câmara, o canal do Legislativo. São José do Rio Preto comemora neste 19 de julho os 130 anos de autonomia política e administrativa. A cidade era distrito de Jabuticabal. Saiba mais sobre esse assunto aqui na TV Câmara. Em 19 de julho, São José do Rio Preto comemora uma data muito importante que na maioria das vezes passa despercebida pela população. A emancipação político-administrativa. Em 2024, esse aniversário tem um gosto mais especial, já que marca uma data redonda. Há 130 anos, a cidade, que era um distrito de Jabuticabal, conquistou sua autonomia com a assinatura da Lei 294 de 1894 pelo então presidente do Estado, Bernardino de Campos. Desde a fundação, em 1852, alguns líderes políticos da cidade, como Pedro Amaral e João Bernardino de Seixas, conseguiram transformar Rio Preto em um distrito de paz, depois em uma freguesia e, finalmente, em município. Essa independência fez com que a cidade pudesse ter uma Câmara de Vereadores, que elaborou o Código de Posturas do município e definiu os investimentos do orçamento público. Eram os primeiros passos para o que seria uma cidade de referência no Estado e no Brasil em desenvolvimento e qualidade de vida. Nessa mesma data, 50 anos depois, foi inaugurado o Mercado Municipal, um dos cartões constais da cidade, eleito em 2007 em votação popular uma das sete maravilhas de Rio Preto. Aberto em 1944, o Mercadão oferece ao consumidor a venda de hortifrutis, produtos naturais, carnes e embutidos. E sempre foi um ponto de encontro de artistas, jornalistas e políticos. Em 2004, foi tombado como patrimônio histórico pelo Condefá e, em 2022, passou por uma reforma e revitalização, ganhando dois decks com área de alimentação. Definitivamente, um ótimo lugar para se comemorar a independência de Rio Preto comendo um pastel, marca registrada de nossa cidade. Dando sequência ao projeto de faxina urbana, a EMURB desmontou mais dois mocos que serviam de moradia para pessoas em situação de rua, em plena Avenida Alberto Andaló, uma das mais importantes e movimentadas de Rio Preto. Confira. A empresa municipal de urbanismo de Rio Preto, a EMURB, desmanchou dois mocos que serviam de abrigo para moradores de rua na Avenida Alberto Andaló, a um quarteirão da Câmara e da Prefeitura. O primeiro abrigo desmontado, que mais parecia um depósito de lixo, funcionava em uma espécie de corredor ao lado de um restaurante na Andaló. O segundo moco do outro lado da avenida era um barraco que servia de moradia para moradores em situação de rua, que inclusive faziam constantes queimadas de lixo, madeira e folhas de árvore em uma das principais avenidas da cidade. O serviço de limpeza e retirada de lixo, entulho e os mais diversos objetos atende o disposto em decreto municipal que criou o serviço de faxina urbana no quadrilátero central. O serviço, que está em operação há dois meses, atende os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, que não autoriza a apreensão de pertences pessoais e cobertores, apenas móveis, carrinhos de supermercado, colchões e outros objetos maiores que são recolhidos. Quando documentos pessoais são encontrados, são levados para o Centro Pop e ficam à disposição das pessoas, que antes passam por atendimento e triagem. O gerente operacional da EMURB, que está à frente do trabalho da faxina urbana, estima que, desde que o serviço foi iniciado, mais de 100 carrinhos de supermercado e mais de 100 toneladas de lixo foram recolhidas das ruas de Rio Preto. Aqui tinha uma situação de morador de rua, deixou muito dejeto, foi passado, foi comunicado que a gente ia fazer a limpeza. Viemos e encontramos essa situação aí. Vocês podem ver o caminhão aí, quase um caminhão de sujeira. E tinha gente morando nisso aqui? É, mora, duas pessoas moram nesse lugar aqui. Mas eles foram avisados, foram encaminhados ao Centro Pop para ser encaminhados para algum lugar. E bem aqui no coração da Andaló, do lado da Prefeitura e do outro lado da Andaló, tem ali uns barracos montados, vocês vão desmontar ali também? Sim, como ele está na via pública, está na calçada, a gente tem uma situação de urgência de retirada. Então, eles já foram comunicados e hoje a gente vai retirá-los do local. E nesses dois meses que a Imurbi está fazendo esse trabalho de remoção de morador de rua, de barraca, de entulho, de carrinho, qual é o balanço que você faz desse período? Olha, Alexandre, foi muito positivo, porque a gente conseguiu retirar mais de 100 carrinhos de circulação por vontade própria das pessoas, entregando o carrinho para a gente. E a gente conseguiu limpar uma grande parte da cidade. Você pode constatar antes, na Filadélfia, o governo Neto era uma situação que não dava para as pessoas mais andar de bike, corrida, e em outros pontos da cidade também. Então, a gente tem feito esse trabalho, a gente já recolheu uma quantidade gigante de carrinhos, colchões, roupas sujas, armários e todo tipo de material que fica no meio das calçadas. Aqui, só nesse espacinho, você encheu quase um caminhão basculante. Quantos caminhões desse modelo aqui vocês já encheram fazendo esse trabalho? Olha, faz dois meses que a gente vem realizando o trabalho e a gente já retirou dez caminhões de entulho, de pertences, de sujidade e de carrinhos que ficam espalhados pela cidade. E você está pondo a mão na massa aqui. Vocês estavam tirando com a mão mesmo, eu arrumei uma pá emprestada aí, mas trabalho tem que ter dedicação mesmo. É isso aí, a gente está na frente, da linha de frente ali, a gente precisa colocar a mão na massa e deixar o local limpo, né? A nossa cidade merece. Legal, obrigado, parabéns pelo trabalho aí. Vou pedir para o Wagner mostrar aqui, Wagner, vem aqui comigo, mostra o buraco aí e para ver ali, eu quero que você mostre aqui, a prefeitura aqui do lado, aos caras, se do lado da prefeitura acontece isso, imagina no resto da cidade. A EMURB diz que antes de efetuar as operações de limpeza, as pessoas que habitam os locais são comunicadas previamente e orientadas a procurar o centro pop na avenida Filadelfo Gouveia Neto para atendimento social e encaminhamento para tratamento ou moradia provisória. Agora o Panorama TVC faz mais um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre as inscrições para os cursos gratuitos oferecidos pelos Núcleos Municipais de Arte e Cultura. Até já! O que é phishing? Existem muitos tipos de golpe que acontecem pela internet. A maioria deles começam com phishing. Você sabe o que é isso? Phishing vem do inglês phishing e significa pescaria. É um tipo de cyber ataque muito comum que acontece por meio de um link enviado para fisgar a vítima. O link pode chegar por e-mail, por SMS, por aplicativos de conversa e pelas redes sociais. Se a vítima morde a isca, ela é direcionada a um site falso que tem por objetivo acessar senhas, números de cartões de crédito e dados pessoais. Na internet, nem tudo é o que parece. Por isso, antes de clicar, desconfie. Ministério Público de São Paulo na prevenção aos golpes virtuais. O título NET veio para deixar a vida do eleitor bem mais fácil. Dá para fazer tudo sem precisar ir para a rua. Casou e quer acrescentar o nome da esposa ou do marido no título eleitoral? Dá para fazer. Quer mudar o local de votação? Também tem como. Na página do TSE ou do Tribunal Regional Eleitoral de onde você mora, é só ir na aba Eleitor e Eleições, acessar Título Eleitoral, escolher a opção Tire seu título e então inicie seu atendimento remoto. A turma da democracia em Ouvir e respeitar opiniões divergentes faz parte da democracia. Ouvir e respeitar opiniões diferentes nos ensina a ser pessoas melhores. Mais uma prova de que democracia é todo dia. Estamos de volta com o Panorama TVC e estão abertas as inscrições para cursos de música, artes e outros dos núcleos municipais de cultura. O diretor da Casa de Cultura de Norado Vale, Jocelino Soares, está aqui no estúdio com a gente e vai nos dar mais informações sobre as inscrições e o funcionamento desses cursos. Jocelino, já começa perguntando o que são os núcleos, para quem não sabe. Primeiro, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Os núcleos, eles... Nós iniciamos lá em 2001 com o primeiro governo do Edinho na Casa de Cultura e depois nós fomos ampliando. Esses núcleos são cursos, né, que são dados lá com os professores da Faperp, que é uma parceria Prefeitura-Faperp e Secretaria de Cultura, né? E em cada núcleo temos os cursos, né? Por exemplo, lá no Soraya, que é... Nós temos piano, nós temos violão, viola, violino, instrumento de percussão, enfim. E o importante, tudo isso de graça. É tudo de graça, ou seja, não tem taxa no meio do curso, não tem nada, né? Nada, nada. A única, assim, coisa é que a procura é muita, né? São muitas as procuras e aí o pessoal fica na fila, aguardando, né? Principalmente o piano, né? Porque são dois alunos só por aula, por hora. E aí, então, a fila fica muito grande. Ah, então, já que a gente está falando, assim, são muitos os cursos. Acho que a gente não consegue falar todos, mas você poderia falar alguns aí que são oferecidos? Claro, claro. E só alertando que as inscrições, elas vão até o dia 26. Sim. E o início das vagas, das aulas, começa no dia 5 de agosto. São 703 vagas, né? Que nós estamos liberando. Jocelyn, essas vagas são remanescentes do começo do ano, né? Isso, sim. Então, em artes plásticas, nós temos pintura, desenho de observação, a pessoa te olha e vai desenhar, não é? E aquarela. Aí, na dança, eu tenho até aqui uma colinha, olha, na dança nós temos balé clássico, o contemporâneo, a dança de salão, que é muito, muito... nós temos lá quase 100 pessoas em dança de salão, sapateado, que tem uma sala especial para isso. E, aliás, a Casa de Escultura, ela passou por uma grande reforma, né? E todas as salas, elas estão climatizadas e adaptadas, no caso da dança, com barras, ar-condicionado, enfim. E nós temos também o street jazz e o jazz. Nós temos literatura, que é infanto-juvenil. Na música, bateria, canto-coral, instrumento de sopro, piano, teclado, teoria musical, viola, caipira, violão, violino e violoncelo. Olha só, não falta opção, né? E tem também na questão das artes cênicas, né? Sim, aí o teatro é o teatro iniciante, intermediário e o avançado, né? Inclusive, nós temos artistas, né? Que saíram de Rio Preto e que hoje estão por aí nas televisões. Ainda semana passada, eu recebi uma uma WhatsApp de uma aluna que aí eu aí eu aí eu pirei. Ela estava na China, nesses nesses transatlânticos, né? E que ela faz apresentação todos os dias. Imagina, saiu de Rio Preto, da Casa de Cultura, estava na China e assim, super feliz. Sim, e são cursos que já é uma trajetória muito longa, né? Desde 2001, já deu para ter bastante experiência, né? Sim. E foi amar muita gente. Muita gente, porque eu digo o seguinte, que a arte ela transforma e eu sou a prova viva disso, sabe? Eu morava na roça, né? E aí eu vim à noite para a Casa de Cultura para enfrentar um curso de artes. Trabalhava o dia inteiro lá no Pesado e depois vim, não é? E aí foi através desse curso e de estar na Casa de Cultura que houve a transformação e que culminou, por exemplo, há dois ou três meses atrás, eu ganhei o prêmio Inesita Barroso, né? Uma coisa assim muito bacana. Que legal. Quantos alunos vocês têm hoje? Olha, por volta de 2.400 alunos. É bastante gente. Bastante aluno, né? E a gente estava falando então que essas inscrições vão até o dia 26. Até o dia 26. E quem quiser se inscrever, quem pode se inscrever, né? Olha, são alunos, né? De 7 até 87 ou 97, enfim, não tem uma data limite, né? E as aulas vão começar no dia 5, 5 de agosto e o interessante é que o professor ele tem todos os ó, me fugiu o termo agora, as vantagens que tem um professor de uma escola normal ou de uma faculdade. Esses professores são contratados. São contratados pela Faperp e que recebem da prefeitura. O senhor citou aí, você citou algumas aulas de instrumento e quem quer fazer e não tem o instrumento? Ah, então, nós temos os instrumentos. Por exemplo, lá na Casa de Cultura nós recebemos recentemente que nós temos dois pianos e recebemos mais um da esposa do deputado Itamar Borges, a dona Thaisa, que nos presenteou com um piano elétrico belíssimo. Então, as aulas agora vão multiplicar, não é? nós temos violão, temos viola. E a pessoa vai entrar no site da prefeitura, a gente já vai dar aqui todas as informações, vai preencher um formulário fazendo a opção pelo curso. Como é que ela sabe que ela conseguiu a vaga? Ela vai receber uma ligação dizendo que ela foi classificada e que ela passa, então, a integrar os núcleos de arte. Lembrando ali que nesse formulário vão ter todos os cursos, os horários disponíveis, os locais, são muitos mesmo, vale muito a pena dar uma olhada lá. São seis núcleos ao todo, né? Seis núcleos em toda a região. Espalhados pela cidade. Espalhados pela cidade. Joia, eu queria então que você incentivasse aí as pessoas a se inscrever, e mesmo que tiver fila, né? Eu acho que é importante a gente frisar que pode ter uma fila de espera. Porque acontece o seguinte, a pessoa naquela euforia vai e faz a inscrição, mas aí surge alguma coisa que ele não possa frequentar. Então, o aluno que estava na espera sobe e assim nós vamos fazendo com todos os cursos. Entendeu? Então, convida as pessoas aí, Jocelina. Então, por favor, você que está nos vendo, se você tiver mais de sete anos e menos de 97, então, por favor, procurem os nossos núcleos. Entre no, está aqui a colinha do www.riopreto.sp.gov.br barra NAC, que é o Núcleos de Artes e Cultura. Também, a gente recebeu também outros contatos, que é o WhatsApp, que é 1732111080, também pelo e-mail, que é núcleos.faperp.org.br e frisando de novo esse endereço que o Jocelino passou para a gente, que é www.riopreto.sp.gov.br barra NAC, NAC. Isso. Você já vai cair direto no formulário. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. A Praça Rui Barbosa será palco de intervenções e ponto de saída da segunda marcha da mulher negro latino-americana e caribenha. Confira os detalhes. No dia 27 de julho será realizada a segunda marcha da mulher negra latino-americana e caribenha. E quem vai dar mais informações sobre esse evento é a presidente do Conselho Municipal Afro Claudionora Tobias. Claudionora, muito obrigada pela sua entrevista. Explica para a gente a partir de que horas vai ser essa marcha. Nós vamos começar a nos concentrar aqui na Praça Rui Barbosa a partir das 8 horas da manhã. E após essa concentração nós vamos começar algumas intervenções aqui antes de marcharmos. E o que essa marcha celebra? Essa marcha celebra o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. Esse dia foi um marco que aconteceu na República Dominicana lá no ano de 92 quando mulheres de toda a América Latina e do Caribe se reuniram e chegaram à conclusão de que independente do lugar onde a mulher negra se encontra ela acaba por sofrer os mesmos atravessamentos. Então é uma data que com muita luta juntamente com a ONU ela foi reconhecida de forma internacional e também celebra o dia de Tereza de Benguela que foi uma grande líder quilombola aqui do nosso território brasileiro. E é bom reforçar que não é uma marcha só para mulheres negras e caribenhas, né? Não, não é uma marcha só de mulheres negras e caribenhas. O problema da mulher negra é um problema social. A mulher negra é a base da pirâmide social. Então por conta disso essa marcha ela faz com que nós conclamamos todas as pessoas todos os munícipes homens e mulheres para estarem aqui nessa praça para após a leitura de um manifesto e algumas interversões artísticas nós marcharmos como ato político aqui em São José do Rio Preto essa marcha também vai acontecer em outros territórios tem a marcha internacional em Brasília também então é uma movimentação que nós estamos no segundo ano aqui no nosso município mas já é realidade em outros lugares. Muito obrigada Cláudia Honora e reforçando então no sábado dia 27 de julho a partir das 8 horas da manhã acontece a concentração aqui na Praça Rui Barbosa no centro da cidade em frente à Catedral e ao Praça Shopping para que tenham essas intervenções e depois a marcha a segunda marcha da mulher negra latino-americana e caribenha. Maria Estela Calças para a TV Câmara o canal do Legislativo. O FIT Festival Internacional de Teatro de Rio Preto já começou. Confira as atrações locais que fazem parte do FIT com a repórter Viva Límia. Júlio é mês de FIT o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto Neste ano 37 trabalhos foram selecionados para compor a programação da mostra As obras são de diferentes pontos do Brasil e de outros quatro países A produção artística local também ganha espaço no evento Diversos artistas e companhias de Rio Preto vão ocupar os palcos do FIT 2024 Fique por dentro da agenda das atrações locais A atriz Giovana Leite realiza a performance Dois Cafés por uma Memória Espectadores de todas as idades poderão sentar-se à mesa com o artista e compartilhar suas lembranças A atração é de graça A interação acontece no dia 20 de julho no mercado municipal no centro da cidade às 11 horas da manhã No dia 24 a performance acontece no saguão da rodoviária de Rio Preto às 5 horas da tarde A programação do FIT conta com a exibição do curta-metragem O Ventre do Traviarcado O filme é dirigido pela artista Gaia do Brasil A obra resgata histórias da comunidade trans e travesti entre os anos 1970 e 1990 A classificação indicativa do filme é 18 anos As exibições são gratuitas mas é preciso retirar ingressos No dia 20 de julho a sessão acontece às 7 horas da noite na sala de multipluso do Sesc Rio Preto No dia 21 de julho o curta pode ser visto no granelheiro da Swift a partir das 11 horas da noite Uma homenagem ao escritor brasileiro Machado de Assis ressaltando a negritude do autor e trazendo uma versão infantil do artista Assim é o espetáculo Memórias de Machadinho da companhia Bardos de Teatro A peça que é para todos os públicos tem dramaturgia e direção assinada por Linaldo Telles A obra promove o encontro do escritor com um de seus grandes personagens o doutor Simão Bacamarte da obra O Alienista O enredo do espetáculo se desenrola em um museu A peça revisita os tempos de Menino de Machado as origens do autor e o caminho traçado até ele se tornar um dos maiores nomes da literatura mundial Uma produção para encantar crianças e adultos As apresentações acontecem no dia 21 de julho às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite no Teatro do SESI A entrada é gratuita mas é preciso retirar ingressos A bailarina Zilda Arali apresenta o espetáculo Aquilo que me move O trabalho chama a atenção para as memórias e marcas de um corpo experiente na dança As apresentações acontecem nos dias 24 e 25 de julho às 7 horas da noite no Teatro Nelson Castro Para assistir é necessário já ter adquirido ingresso A videoinstalação O Carteiro convida o público a colocar óculos 3D e mergulhar na vida de um ex-burocrata Esse personagem abandona o trabalho formal e passa a fazer só o que gosta e deseja Nesse caminho passa a escrever cartas para pessoas desconhecidas Na videoinstalação o artista Jeff Telles vai entrar em contato com o público escrevendo e entregando versos aos espectadores No dia 23 de julho a obra estará no granelheiro da Swift a partir das 11 horas da noite É de graça mas é preciso retirar ingressos com antecedência No dia 24 de julho o trabalho pode ser visto na Praça Dom José Marcondes no centro da cidade a partir das 11 horas da manhã É de graça A artista Tauânia Lamino participa do feat com a leitura cênica de Musa O trabalho reflete sobre as relações de poder e desejo nas artes A classificação indicativa é 18 anos A atração é gratuita mas é preciso retirar ingressos com antecedência No dia 23 de julho o público pode acompanhar a leitura de Musa na Biblioteca da Unesp às 7 horas da noite No dia 24 de julho a leitura cênica será realizada na Biblioteca do Sesc O espetáculo Oi Lá Inesita do grupo teatral Cênica é uma fábula sobre a história da cantora e pesquisadora popular Inesita Barroso O musical de atmosfera lúdica reverencia a cultura caipira No dia 25 de julho a apresentação está marcada para 7 horas da noite na Praça Cândido Estrela Maia no Jardim Estrela No dia 26 de julho a peça será apresentada na Praça Dom José Marcondes no centro da cidade às 4 horas da tarde O GAL Grupo de Apoio à Loucura apresenta no FIT o experimento cênico Ensaios sobre Artivismo As apresentações serão realizadas em feiras livres da cidade No dia 26 de julho o grupo ocupa a Feira do Jardim Paulista às 11 da manhã No dia 27 de julho o GAL se apresenta na Feira do Bairro Imperial às 11 horas da manhã O dramaturg e diretor Homero Caneco da companhia Hecatombe apresenta Projeto K O trabalho é parte do processo criativo para a criação de um futuro espetáculo chamado Kamikaze A produção vai tratar de migração e identidades Projeto K será apresentado no dia 27 de julho às 5 horas da tarde na sala de múltiplo uso do Sesc Rio Preto É de graça mas é preciso retirar ingresso de forma antecipada Os espetáculos apresentados em ruas e praças são gratuitos e sem bilheteria Já para as peças gratuitas realizadas em espaços com capacidade limitada é possível reservar ingresso pela internet na véspera do espetáculo ou retirá-los no local de apresentação no dia da peça 30 minutos antes da sessão Todas as orientações sobre como adquirir ingressos assim como a lista com os endereços dos locais de apresentação estão disponíveis no site do festival Basta acessar fitriopreto.com.br E o Panorama TVC termina aqui Se você quiser rever esse programa basta acessar o nosso canal no Youtube Nós estamos lá como TV Câmara Rio Preto Todas as informações do Legislativo Rio Preto você encontra no nosso site que é o www.riopreto.sp.leg.br e também pelas nossas redes sociais Estamos no Facebook e no Instagram Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa TV Câmara o canal do Legislativo Tchau Tchau